Olá, confira as ofertas de hoje. Realizamos uma pesquisa de preços na Americanas.com de modelos de guarda-roupas. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, comente e compartilhe. Guarda-roupa de casal 100% MDF com espelho Madeza Royale 3portes correr 1459,90 e 8x de 182,48 sem juros. No boleto com 10% de desconto 1313,91. Agora, guarda-roupa casal Madeza 3portes correr com espelho 999,90 e 8x de 182,98 sem juros. Ou no boleto com 10% de desconto de 899,91 por 899,91. Pessoal, se inscreva no canal aí, comente e compartilhe, viu? Guarda-roupas 3portes branco brilho F542 Capesberg 1312,99 e 8x de 164,12. Confira, comente e compartilhe. O link desses guarda-roupas estão aqui na descrição. Guarda-roupa com espelho 100% MDF, 6portes e 8 gavetas, 1898 em 8x de 225,12. Ou no boleto com 10% de desconto, dá 1620,88. Guarda-roupa solteiro Madeza look 2portes correr com espelho 499,98 em 8x de 62,48. Ou no boleto com 10% de desconto, sai por 449,91. Muito bonito. Pessoal, se inscreva no canal aí, comente e compartilhe, tá? Deixe seu like. Guarda-roupa casal Madeza assiste 3portes correr com espelho 579,90 em 8x de 72,48 sem juros. Ou no boleto com 10% de desconto, que ele sai por 521,91 reais. Muito bonito ele. Guarda-roupa casal com espelho 3portes correr berlim luxo rufato branco 847,98 em 8x de 105,00 reais. No boleto com 10% de desconto, sai por 763,18. Inscreva-se, comente, compartilhe, deixe seu like. Guarda-roupa casal espelho 3portes toronto móveis europas, artigo 2549,99 em 12x de 212,49. Isso é muito bonito. Isso é gigante esse guarda-roupa. Quando eu montava ele era muito gostoso, porque ele monta rápido. Guarda-roupa solteiro com espelho 2portes e 6 gavetas sonares, novo horizonte branco 734,98 em 8x de 91,87. No boleto com 10% de desconto, sai por 661,48 reais. Guarda-roupa casal 8portes, demolição 1684,00 na placa 799,00 reais em 8x de 99,87. No boleto com 10% de desconto, sai por 719,10 reais. Esse demora um pouco mais para colocar as dobradiças, mas a montagem relativamente é rápida e fácil. Guarda-roupa casal com espelho 3portes, correr, anjos, carioca móveis e munição 749,90 em 10x de 74,98. No boleto com 10% de desconto, 674,91. Esse eu adorava montar. Esse eu montei muito na época que eu trabalhava na loja 100. Ela desvendia muito, mas só quero um outro nome. Veja mais no link da descrição. Pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, tá? Deixe seu like. E com seu comentário aqui, vou fazer o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.